Olá, Cossistas. Tudo bem? Como tem passado? Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire e continuaremos abordando o conteúdo da disciplina de Introdução à Gestão de Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. Na unidade 1, procuramos entender as características das redes públicas de cooperação em ambientes federativos e, nessa unidade, falaremos sobre governança das redes públicas estatais de cooperação, mostrando a relação entre modelos de gestão e estrutura das redes em geral, visando a identificação de aspectos estratégicos da governança das redes estatais e como essas estão evoluindo, descentralizando e delegando ações. Para isso, é necessário que você compreenda melhor as características das redes de cooperação no âmbito federativo, no que se refere aos serviços públicos prestados e à natureza das organizações que as integram. Acompanhe o slide. Nos conceitos sobre gestão de redes públicas de cooperação em ambientes federativos, classificamos serviços públicos em três grandes categorias. Os serviços públicos, nos quais existe uma relação direta entre o Estado ou entidades que recebe delegação para a prestação desses serviços, classificam-se ainda em duas subcategorias. Os serviços públicos organizados em sistemas, podemos citar, nesse caso, o sistema de saúde, de educação e, mais recentemente, o sistema único de assistência social, que não se encontra no mesmo nível de institucionalização dos dois primeiros. E os serviços públicos não sistematizados. Nesse caso, citamos o sistema de segurança pública. Mas é relevante que você saiba que a institucionalização desses sistemas é um processo técnico, administrativo, político e legal bastante demorado. Para a categoria de prestação de serviços públicos de infraestrutura, podemos identificar três subcategorias. Infraestrutura física, infraestrutura de conhecimentos científicos e tecnológicos, e institucional e de fomento. Exemplo da primeira subcategoria seria a disponibilização de infraestrutura de transporte, comunicação, energia elétrica, entre outras. Na segunda subcategoria, podemos citar os sistemas de ciência e tecnologia e, para a terceira, podemos citar o papel das políticas públicas e os financiamentos pelo Estado, para o desenvolvimento econômico e social. Abordamos a categoria de prestação de serviços públicos de intervenção legal. Podemos entendê-los em duas subcategorias. Regulação voltada para os agentes de mercado e a intervenção voltada para a sociedade. Exemplos da primeira subcategoria seriam os serviços prestados pelas agências reguladoras, enquanto que licenciamentos e autorizações seriam exemplos da segunda subcategoria. O sistema federativo pode ser entendido como formado por organizações das instâncias federais, estadual e municipal. À medida que a prestação de serviços públicos se torna mais complexa, são criadas novas organizações, tanto no setor estatal como no setor privado e público, não governamental. No slide, podemos perceber quatro espaços formados a partir da distinção entre mercado versus setor social e administração pública versus iniciativa privada. Em cada um dos quadrantes, são colocadas figuras jurídicas atualmente existentes. Para entendermos a governança das estatais, em especial as híbridas, é essencial um mínimo de informações sobre esses arranjos contemporâneos. Como a diversidade dessas organizações é uma realidade dificilmente, vamos retornar à época em que dividir a administração pública em apenas três espaços, administração direta, indireta e para estatal. Era suficiente para o nosso trabalho de gestão. Prezados alunos, no quadro 8, intitulado Arranjos Institucionais, Organizações e Associações do Caderno Didático, entre as páginas 66 e 70, estão apresentados conceitos e exemplos de cada uma das figuras jurídicas constantes no slide anterior. É importante que vocês leiam com atenção cada um deles. Veja a variedade de tipos de organizações que podem participar de uma rede de prestação de serviços públicos, considerando todos os setores, com exceção do setor comunitário. Agora, abordaremos um pouco sobre governança das redes estatais. É muito importante que as redes sejam organizadas e que sejam criadas regras sobre como elas devem operar. No entanto, antes de analisarmos aspectos estratégicos da governança das redes estatais, vamos conhecer tópicos importantes para esse tema. Quais sejam o modelo de gestão e as estruturas de redes interorganizacionais? Existem vários níveis e formas de explicar um modelo de gestão, o que gera definições e discussões controversas, quanto apenas um formato é usado para subsidiar diagnósticos, análises e proposições de novos modelos de gestão. Podemos entender o modelo de gestão de uma organização como um conjunto de princípios, normas, valores e sistemas, estruturas, processos e recursos, que explicam como a organização é entendida, como é dividida e como os trabalhos são alocados e coordenados para o alcance dos objetivos estabelecidos. Para facilitar sua compreensão, veremos que todo o trabalho de uma organização, compondo ou não uma rede, pode ser visto como sendo formado, sempre de três elementos. O primeiro elemento, o elemento D, elementos decisórios, que podem estar ligados à posse de poder natural ou otorgado, que chamamos de DP, ou à posse do conhecimento, informações, capacidades, inovativas ou intelectuais, que chamamos de DC. Portanto, temos então que D maiúscula é igual a DP mais DC. O segundo elemento, o elemento E, elemento de ação, que transforma insumos em produtos, isto é, agrega valor para os usuários e beneficiários do trabalho da organização. Temos também o terceiro elemento, o elemento R, elemento que provê recursos, meios, suportos logísticos aos elementos anteriores, mas principalmente ao E. Vamos a um exemplo. Se afirmarmos que uma organização tem D maiúsculo, D minúsculo, E maiúsculo, R minúsculo, isso significará que seu modelo de gestão tem forte componente decisório, decorrente da lei de criação, por exemplo, executa suas operações, mas depende de recursos provenientes de fontes externas à organização. Por essa razão, utilizamos a letra maiúscula para representar os poucos recursos próprios. Você já deve ter ouvido falar que as organizações podem se apresentar como estruturas hierárquicas ou verticais, processuais ou horizontais, matriciais e em rede. Nesse sentido, de uma organização vista isoladamente, a rede se apresenta como um tipo de estrutura interna à organização e pode ser entendida como uma evolução das estruturas já conhecidas, isto é, a estrutura como ferramenta foi sendo alterada para dar conta das complexidades do meio ambiente e para organizar um trabalho interno cada vez mais variado. Portanto, quando falamos em redes, precisamos deixar claro se estamos tratando de uma organização em rede interna ou uma rede de organizações externa. Um modelo de gestão, qual seja um conjunto de princípios que trata de modo como entendemos a organização toda, como dividimos ou segmentamos o trabalho, partes, e como integramos ou coordenamos essas partes para que os objetivos sejam alcançados. Nas redes interorganizacionais, essas partes são as organizações componentes que denominamos nós e que são integradas e coordenadas por meio de estruturas compostas de elementos específicos, posições, ligações e fluxos. Neste slide, podemos conferir os elementos morfológicos das redes. São eles. Nós. Os nós podem ser representados por uma empresa ou uma atividade entre empresas. Na figura, os nós são representados pelos pontos. Posições. A posição de um ator na rede é compreendida pelo conjunto de relações estabelecidas com os outros atores da rede. As diferentes cores dos atores da figura mostram as diferentes posições estruturais ocupadas pelos atores da rede. Agora, nós vamos verificar as ligações. As ligações ou conexões de uma rede são compreendidas na figura pelos traços entre os atores. As diferentes espessuras dos traços mostram diferenças na qualidade do relacionamento entre os atores. E o fluxo? Através das ligações, fluem recursos, informações, bens, serviços, contatos. Os fluxos podem ser tangíveis e intangíveis. Essa representação pode ser utilizada não somente para empresas privadas, mas também para organizações públicas que integram uma rede de cooperação de prestação de serviços públicos. É importante considerar que esse esquema mostra um formato de redes bastante simples, mas que na prática essas configurações se apresentam como diversos desenhos. Existem cinco configurações básicas que veremos a seguir. Na rede infinitamente plana, o ponto DC no centro representa que o agente central da rede desempenha o papel de fornecedor e coordenador de informações ou conhecimentos para capacitação do enfrentamento dos desafios cotidianos e para a inovação dos diversos nós. Neste caso, não há necessidade de comunicação entre os nós, pois eles são autônomos, ou seja, possuem DP. Isto é, competências totais para executar as ações sob suas responsabilidades. Na rede invertida, como se pode observar, o conhecimento ou know-how circula livremente de nó para nó, ou formalmente para o centro, quando definido pelo modelo de gestão. É importante destacar que o papel do agente central é prover suporte logístico para aliviar os nós de detalhes administrativos. Existem casos que o centro pode funcionar como a memória do conhecimento gerado na rede, apenas com recurso de uso comum, pois as decisões são de competências exclusivas de cada nó. Essa é a rede Teia de Aranha. Alguns consideram essa configuração como uma rede verdadeira. Todos os nós são autônomos e não existe um agente central, mas para melhorar a sua eficiência de atendimento, os nós precisam interagir, trocando informações e conhecimentos. Na rede aglomerada, existe algumas semelhanças com a rede Teia de Aranha, mas apenas no que se refere às trocas de informações e conhecimentos operacional. Essa rede é formada por nós, que realizam atividades contínuas e permanentes, chamadas de unidades, e por nós que executam tarefas situacionais, que recebem o nome de equipes. As equipes são formadas para resolver um problema e contam com um especialista das unidades, que funcionam como centros de desenvolvimento de competências em disciplinas específicas. Seria uma espécie de estrutura matricial, mas a coordenação não se efetiva por meio de ações formais, hierárquicas de comando e controle. A rede Raio de Sol é o tipo de rede que dissemina o conhecimento do centro para os nós, que atende aos usuários, podendo haver nós intermediários, que também pode gerar conhecimento, que será repassado aos nós de atendimentos. Há uma hierarquia das organizações que compõem a rede, isto é, existem organizações de segunda e terceira gerações. Essa rede guarda algumas características da hierarquia tradicional das organizações. Existem, evidentemente, outras topologias adicionais de redes de cooperação. Até aqui, usamos a variável campo para classificar as redes públicas de cooperação no ambiente federativo. Agora vamos classificar as redes de cooperação usando três outros critérios, autonomia, variedade dos componentes e a cadeia produtiva da prestação de serviço. Isso permitirá uma melhor caracterização das redes para os estudos que faremos ao longo dessa unidade. Vamos à primeira classificação? Essa classificação utiliza o critério da autonomia. Conforme em Nojosa, 1999, as redes podem ser autônomas, tuteladas e subordinadas. Rede autônoma ou orgânica se constitui por entes autônomos com objetivos específicos próprios e que passam a se articular em função de uma ideia abraçada coletivamente, preservando-se a identidade original de cada participante, por exemplo, as redes sociais. Rede tutelada, no âmbito da qual os entes têm autonomia relativa, já que se articulam sob a ége de uma organização que os mobiliza e modela objetivo comum, por exemplo, seriam as redes que surgem sob o ége governamental. Rede subordinada, uma classe de rede mais antiga que é constituída de entes que são parte de uma organização, ou de um sistema específico, com interdependência de objetivos. Nesse caso, a rede independe da vontade dos entes e há apenas um locus de controle, por exemplo, cadeias de lojas e redes de serviços públicos. A segunda classificação, ou critério, é também de Nojosa. Ela classifica as redes em homogêneas e heterogêneas. Toda rede é articulada em função de um objetivo comum, portanto, para cooperar. Os atores e organizações buscam articular parcerias em números e qualidades capazes de realizar esse objetivo. Há redes em que é preciso articular parceiros que produzam um produto ou serviço semelhante, alcançando públicos diferentes no que diz respeito a gênero, faixa etária, território ou outra característica. São redes homogêneas em relação ao perfil das instituições que as compõem ou atraem. Por exemplo, uma cidade precisa de uma rede de escolas que produza educação fundamental para atender as crianças em todos os seus distritos. Há redes em que é preciso articular parceiros que produzam produtos ou serviços complementares entre si, servir ao mesmo público. Nessas redes, a heterogeneidade dos parceiros é necessária para a prestação de serviços. Por exemplo, para produzir assistência à saúde de uma mesma população, é preciso ter uma rede que contemple unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades e hospitais de diferentes complexidades, além de serviços complementares, como laboratórios. A última classificação é a proposta de Amato Neto, considerando as definições de redes verticais e horizontais a seguir. Redes verticais de cooperação, neste caso, são organizações diferentes em que cada uma executa uma parte da cadeia de produção. Redes horizontais são organizações do mesmo ramo de produção, que compartilham determinados recursos. Agora, abordaremos os aspectos estratégicos da governança das redes estatais. Vamos integrar um dos entendimentos já apresentados em dois quadros, buscando relacionar as informações, como organizações participantes, tipologia de redes, modelo de gestão e estruturas e categorias de serviços públicos prestados pelas redes estatais. Este slide tem como objetivo mostrar que, para cada tipo de serviço público, são desenhadas redes estatais, que apresentam características que dependem da forma como as organizações participantes se estruturam para atender às diversas demandas. Como você pode ver, a categoria de serviço público condiciona o desenho hierárquico do poder nessas redes, isto é, o grau de autonomia das organizações participantes, que fazem parte da administração pública. Por outro lado, as redes estatais, no que se refere à variedade de componentes, apresentam-se quase sempre como heterogêneas, com exceção das redes voltadas para intervenção. Podemos concluir que a execução do atendimento realizado, normalmente por redes horizontais, que atuam em um determinado setor, compartilha entre si determinados recursos. São exceções as redes estatais que realizam serviços de intervenção legal, que são verticais, e as redes voltadas para o atendimento sistêmico, que se apresentam de forma híbrida, vertical e horizontal. Para o entendimento direto sistêmico, devemos lembrar que os sistemas da administração pública têm a lógica hierárquica, vertical, com referência básica para sua estruturação. Outro caso que chama a atenção é a prestação de serviços públicos de atendimento direto ao cidadão, que ainda não foram organizados sob a forma de sistema. As redes formadas são bastantes horizontais, flexíveis e dinâmicas, mas carecem de institucionalização, ficando em algumas situações dependentes das conjunturas governamentais. Esse slide tem como finalidade apresentar dois aspectos básicos da capacidade governativa das redes estatais na perspectiva interna, isto é, os modelos de gestão e estruturas que variam por causa dos serviços públicos prestados. Se você comparar esse quadro com o anterior, verá que ele apresenta um grau maior de variedade e complexidade, mostrando que essas variáveis, modelos de gestão e estruturas, têm uma dinâmica muito maior que as variáveis do slide anterior. É importante ainda destacar, para esse segundo quadro, que as estruturas apresentadas devem ser consideradas como básicas, pois muitas vezes é adotado um modelo de estrutura para o sistema global, mas em cada instância federativa, esse pode sofrer alterações, como a implantação de estruturas híbridas. Como já abordado, o ambiente federativo brasileiro é estratificado em três níveis, federal, estadual e municipal, também denominado de instâncias. A partir desse entendimento, podemos classificar as redes estatais pura em duas categorias, inter e intra instanciais. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, abordaremos as redes estatais, nas categorias inter e intra instanciais, e depois as redes híbridas, em seus diversos estágios de evolução. Para ajudá-la a compreender essas categorias, foi elaborada a seguinte figura. No desenho, consideramos como foco as relações externas da cooperação federativa, que se estabelecem entre as três instâncias da federação, fluxos que estão demarcados em preto, e as relações internas de cada uma das instâncias, são os fluxos marcados em branco. Característica das redes estatais, inter e intra instanciais, respectivamente. Analisando o sentido dos fluxos entre as redes estatais e intra instanciais, você nota que a dimensão vertical é priorizada e o sistema ou a rede é totalmente hierárquico, mesmo quando a instância estadual não é considerada na cooperação. Quando analisamos, porém, a possibilidade de cooperação no âmbito dos estados e municípios, vemos que as redes intra instanciais atuam horizontalmente, estabelecendo pactos para o alcance dos objetivos comuns. Vamos analisar os principais mecanismos de gestão, normalmente utilizados em cada uma dessas categorias. As redes estatais inter instanciais, por serem estatais puras, normalmente referenciadas a temas formais e com um nível de prescrição muito alto, essas redes são administradas utilizando mecanismos e processos de administração públicas, válidos para uma organização estatal. Considerada de forma isolada, isso significa que todos os conteúdos tratados na disciplina de gestão operacional devem ser trazidos para este contexto. Quanto às redes estatais intra instanciais, a instância municipal tem um se mostrado particularmente ativo e dinâmica no uso de redes intermunicipais para prestação de serviços públicos em atendimento direto e de disponibilização de serviços de infraestrutura de uso comum. Existem casos de sucesso de implementação de consórcios, mas com essas redes são, em sua essência colaborativa, os mecanismos adicionais de cooperação e coordenação colegiados são fundamentais. Por esse motivo, o uso de instrumentos de pactuação com convênios intermunicipais e interestaduais se apresentam como estratégicos. Como não essencialmente colaborativas, conviria destacar que o papel de órgãos de instâncias superiores nas redes intra instanciais de nível inferior fica restrito aos processos de apoio, de articulação e promoção de ações. Quanto às redes estatais híbridas, os fatos geradores da formação dessas redes são bastante variados, provocando alterações na configuração da rede estatal básica. Porém, essas alterações podem ser visualizadas em dois eixos, capacidade operacional e colaboração público-privada. Você pode perceber que a figura mostra a existência de quatro modelos básicos, mas, considerando o contínuo dos dois eixos, existe uma grande pluralidade de configurações, isto é, uma rede estatal do quadrante governo e hierárquico pode evoluir para qualquer ponto dos três quadrantes. No entanto, as redes nos espaços do governo hierárquico e no governo coordenado são regidas por leis e outros instrumentos legais da União, dos Estados e dos Municípios, o que pode não ser exigido das redes que ocupam os outros dois quadrantes. Vamos agora ver de que forma uma rede estatal pura pode evoluir no tempo para atingir os resultados exigidos pelos usuários de serviços públicos prestados. De forma simplificada, podemos explicar os processos de transformação das redes estatais puras em híbridas usando a metáfora da onda, conforme apresentado no slide. De forma simplificada, podemos explicar os processos de transformação das redes estatais puras em híbridas usando a metáfora da onda, conforme apresentado nos slides. Na primeira etapa, incluindo organizações não estatais. As redes estatais, no âmbito federativo, por serem hierárquicas, têm dificuldade de atender às demandas dos usuários, quando estes se apresentam muito variados e dinâmicas e com volume sempre crescente. Seu processo de atendimento, normalmente, são desenhados em grandes flexibilidades, por terem de seguir leis e normas da administração pública. Para resolver este desafio, as redes estatais puras podem trazer para sua estrutura organizações mais flexíveis, visando a melhoria na qualidade dos atendimentos, no que se refere ao tempo de resposta e flexibilidade. Assim, algumas redes decidem incluir organizações sociais, ONGs, organizações de sociedade civil e do setor social, as OSCIPs, empresas de propósito específico ou concessionárias do mercado, entre muitas outras. É importante destacar que, neste caso, a rede estatal básica fica com sua estrutura inalterada e sua participação continua majoritária no novo conjunto. Isto é, seus processos de recursos não são profundamente alterados. As redes estatais que maior benefício conseguem dessa evolução são aquelas voltadas para a prestação de serviços públicos de atendimento direto. Na modalidade sistêmica, há exemplo a rede SUS e a rede de disponibilização de infraestruturas físicas e de ciência e tecnologia. Há exemplo da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Na segunda etapa, fazendo associações com redes já existentes. Nessa etapa, os ganhos pretendidos estão relacionados a um aumento significativo da abrangência do atendimento, sem comprometer os resultados que seriam obtidos com a etapa anterior. Exemplos de redes privadas anteriormente estabelecidas, redes de mercados ou de movimentos sociais ou formados para fins de associação com a rede estatal básica podem ser um consórcio privado, uma rede de concessionárias, uma rede comunitária ou uma empresa privada que já opera em rede. Os mecanismos de gestão mais críticos dessa etapa estão relacionados com a gestão das relações de parcerias, envolvendo o gerenciamento dos contratos e a gestão de prioridade e de qualidade dos atendimentos. Neste caso, com a participação da rede associada, é significativa, os embates públicos privados são maiores e a gestão de conflito é considerada estratégica para o alcance dos resultados. A exemplo dos beneficiários identificados para a primeira etapa, aqui também todas as redes de prestação de serviços públicos estatais podem conseguir melhorias significativas com a associação dessa etapa, exceto as redes estatais de intervenção legal. Na terceira etapa, delegando a prestação de serviços públicos a outras redes. Essa etapa é destacada da anterior porque, neste caso, o Estado encerra a prestação de serviços públicos, que era executado pela rede estatal básica, repassando essa atribuição para a iniciativa privada, isto é, realizando o que alguns chamam de terceirização ampla ou também conhecido como privatização. Mas o Estado passa a exercer um novo e recente papel, o de regulação com novas figuras jurídicas denominadas agências reguladoras. Os mecanismos de gestão da regulação também estão em fase de institucionalização e a matéria, além de complexa, possui temas bastante controversos, razão pela qual não serão abordados nesse material. As redes estatais de prestação de serviços que mais se beneficiam dessa etapa em um passado recente são as redes de disponibilização de infraestrutura física nos setores de energia e comunicação. Como o Estado assume o papel de regulador, algumas vezes os agentes reguladores também se organizam em redes, mas no caso elas são estatais tanto sistêmicas e hierárquicas como as redes colaborativas, inter ou inter-istanciais, federativas. Para deixar uma imagem com vocês sobre a dimensão que os movimentos de expansão das redes estatais puras podem atingir na cooperação federativa, foi elaborada a figura apresentada. Dá para ter uma noção sobre os desafios das tarefas de gestão em rendas e ambientes federativos. As redes públicas de cooperação em ambientes federativos estão cada vez mais complexas. Hoje elas são formadas por um conjunto de figuras jurídicas estatais e não estatais. Isto é, operam como organizações do Estado, da sociedade e conjuntamente o mercado. Na prestação de serviços públicos elas procuram atender as diversas funções do Estado, como intervenções, disponibilização de estruturas de uso comum e atendimento direto às demandas socioambientais dos usuários. Para atender a esses desafios, as redes de cooperações estatais buscam adequar-se aos modelos de gestão e estruturas, viabilizar associações inter-instanciais do sistema federativo e ainda buscar parceiros não estatais no mercado e no movimento sociais. A complexidade nessas redes precisa ser controlada pelo Estado por envolver a utilização de recursos públicos e pela sociedade que é beneficiária maior da atuação das redes. Vários mecanismos estão à disposição do gestor público, mas é preciso utilizá-los como competência para que sejam efetivos, gerando resultados para cada uma das instâncias federativas, no caso, a União, os Estados e os Municípios. Bom, pessoal, encerramos nossa disciplina e gostaria de dizer que foi um imenso prazer trabalhar com vocês, que vocês se tornam indivíduos atuantes em nosso meio social através de uma gestão justa e altruísta. Grande abraço e até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti